A explosão destruiu o poço de Lázaro inteirinho. Agora a corte das corujas também implodiu. Em grande parte. Sei que eles ainda tem muita gente no bolso e nós não sabemos quem. Talia deu no pé, é claro. Não tem mais nada pra ela em Gotham. Ela só quis deixar um presentinho. Assassinos da Liga. Acho que deve ser só pra gente não ficar de bobeira. Ou só pra ficar de olho em nós. A gente recuperou o que restou do Batwing. O Bruce se foi mesmo. Mas Gotham City ainda tá à beira do abismo. E eu tô preparado. Essa cidade não é mais um brinquedo da corte. Jacob Kane foi só o começo. A corte das corujas continua entre nós. Ainda acha que Gotham City é subordinada a ela. Mas agora é nós que observamos. Eles não vão mais se esgueirar nas sombras. Vão enfrentar o Cavaleiro. O povo de Gotham City merece o melhor. Já passou da hora. E eu prometo. Que eu vou lutar por vocês. Até o meu último fôlego. O que é o Senhor? O que é o Senhor? Abertura 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 Gotham chamou E eu respondi Eu nunca abandonarei a cidade E não esquecerei O que? Olha aqui, Tim. Tô abrindo a lata sem sujar todo mundo de molho. Ha, ha. Não foi minha culpa. Ei, mas o molho ficou ótimo. Sim, todo mundo comeu. Jason, bora. A cebola tem que ser cortada hoje. Não dá pra fazer molho sem cebola. Claro. Mas vai precisar de um extra. Eu tive uma ideia. Vou adorar. E muito alho, por favor. Assim que se fala. Se você está vendo isso... Eu sou o Batman. Sério, Dick. Já faz uma hora que o Alfred preparou o jantar. Quantas versões disso você vai fazer? Deixa eu ver. Caso eu morra pelas mãos do remendo maluco? Sério mesmo? E se quem acabar morrendo for eu? Passando fome. Ouviu ele? Você não tá cuidando desse pobre garotinho. Você disse que a gente ia jantar juntos, hein, família? Vão na frente ou não demoro. Opa. Minha mão escorregou. Já que tá de pé, bora lá. Isso é importante. Dá pra ir logo. Ontem, esqueci de comer e morri de fome na sua lista de vídeos. Aí. Se você quiser algumas dicas sobre tá morto, é só falar comigo. Ah, essa vai ser boa. Vai precisar da minha senha. Vou ou não. Estão sempre cuidando de mim. Tchau. 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 Obrigado.